O Brasil é referência em energia. 45% das fontes de geração são renováveis. Entre elas estão os biocombustíveis e também as hidrelétricas, que são responsáveis por cerca de 80% da energia consumida no Brasil. Nessa sala, no Pavilhão Brasil, nós vamos conhecer um pouco mais sobre o poder da força das águas dos rios brasileiros. Segurança energética é essencial ao desenvolvimento e não é nada fácil obtê-la. O Brasil conquistou esse objetivo. E o melhor, sem comprometer áreas para cultivo de alimentos e com o uso de fontes renováveis. Hoje, 998 unidades geram e levam o progresso aos quatro cantos do Brasil. A energia se espalha por 100 mil quilômetros de linhas de transmissão, num sistema que atua de forma integrada. Ou seja, regiões com excedente atendem as que sofrem queda na produção, às vezes vencendo distâncias de até 5 mil quilômetros. Em frente ao Pavilhão Brasil, a estatal Petrobras mostra na prática o que é energia renovável. Um projeto brasileiro sobre biocombustíveis estacionou aqui, no Parque dos Atletas, na Barra da Tijuca. O etanol de segunda geração abastece 40 veículos como este durante a conferência Rio Mais 20. E está associado a maior produtividade e mais sustentabilidade. Christian, o etanol de segunda geração é produzido a partir do bagaço da cana de açúcar. Isso torna mais sustentável? Com certeza. A grande diferença é que no chamado etanol de primeira geração, o bagaço da cana não tinha grande utilidade. Ele era usado para fazer energia elétrica, mas não tinha 100% de aproveitamento. E a nova tecnologia de segunda geração utiliza o próprio bagaço através de um processo de hidrólise que transforma o bagaço em açúcar. E o açúcar fermentado produz etanol. Dessa maneira não tem desperdício e numa mesma área você consegue 40% de produtividade a mais do que no processo antigo. Energia é desenvolvimento, mas não é o único pilar para fazer um país avançar com segurança. O Pavilhão Brasil mostra como o PAC, Programa de Aceleração do Crescimento, tem encontrado soluções de infraestrutura e logística sem esquecer o lado social. Esta sala lança luz sobre ações de fortalecimento da economia com a criação de empregos e a redução das desigualdades sociais. O Brasil vive um período de expansão econômica fruto da inclusão social e do enfrentamento de problemas históricos. O PAC proporciona essa transformação com ofertas de serviços essenciais e equipamentos públicos nas áreas de cultura, educação, lazer, saúde e habitação. Eu gostei da casa, do futuro, que vai ser como vai ser e daqui, da energia elétrica sustentável. Como objetivo desta exposição é interagir com o público para mostrar o que tem sido feito por um Brasil melhor nesta sala escura, o visitante pode, com um simples toque de tambor, conhecer 11 ações que ampliam a cidadania de norte a sul do país na área urbana e rural. Aqui nós temos o Bolsa Família. Neste, o Luz para Todos. O Brasil sem miséria. A inclusão produtiva rural, entre outros exemplos. O Pavilhão Brasil, que fica no Parque dos Atletas, funciona diariamente até o dia 24, entre 11 horas da manhã e 8 horas da noite. Entre os dias 20 e 22 de junho, somente as pessoas que compõem as delegações de chefes de Estado e de Governo vão poder entrar no parque. A entrada é gratuita. Para mais informações e até um passeio virtual, acesse o site www.pavilhãobrasil.rio20.gov.br Transcrição e Legendas Pedro Negri